Para quem acompanha o Portal CM7 Brasil, nas ruas, no Beco, Viela, em qualquer lugar que a gente se encontre, ali o Portal CM7 também vai se encontrar junto com você. Acontece que a nossa equipe se encontra aqui no primeiro distrito integrado de polícia, onde por aqui vizinho aconteceu uma situação bem complicada. No bairro, ali na Rodrigo Otávio, próximo do Coroado, já tinha informações de um carro vermelho circulando na região e esse carro era muito suspeito. Quem foi visitar os vizinhos foram os policiais da Força Tática, que chegaram no local, fizeram uma abordagem e o carro correu, vizinho. Não sei quem era o piloto aqui, o piloto dramático, mas aí acontece quando chegou ali próximo a Baratão da Carne, ali no bairro do Japiim, a turma caiu de pé, vizinho. Foram quatro armas caseiras, a desgraça tem inteligência para fazer uma arma caseira dessa aqui, mas não tem para fazer um engenho melhor. Quatro armas caseiras, um quilo de droga, segundo os policiais da Força Tática, e aqui as munições que talvez seriam para trocar tiro com a polícia, era vizinho e voltar todo mundo deitado. Os policiais rapidamente conseguiram fazer a prisão desses quatro elementos aqui, e dentre eles uma mulher que não vai passar o ano novo em família. Isso é, se a família quer ela por perto, porque para estar envolvida na porcaria do crime, com certeza não tão próximo assim. Aqui a gente percebe que tem uma mulher, tem quatro rapazes, tem um lourinho, um blayblade ali, os quatro estão sendo apresentados aqui agora para os policiais civis do primeiro dia, que fazem um trabalho espetacular aqui na região, e que vão ficar na responsabilidade aí de saber de onde veio toda essa magia negra aqui da Pombagira, e para onde ia ser abastecida esse monte de droga aqui, tá? Você mostra aqui um monte de porcaria aí que ia ser espalhado pelas ruas e pelos bairros da cidade de Manaus. Isso aí aproveita também, sabe para quê? Para começar a destruir famílias, porque é a partir daí que começa a destruição da família. O pessoal não está tão preocupado, acredito que já deva ter advogado, vizinho, já? Tem advogado? Já tem advogado? Tem advogado, né? Só Deus meu advogado. Só Deus teu advogado. A casa caiu feio para vocês agora, né, irmão? Já caiu, irmão, já acabou. Tá bom, tá tranquilo? Já foi preso alguma vez, ou é a primeira vez, assim? Já segunda vez eu caí. Segunda vez vai cair? Olha, a segunda vez que está caindo agora, o vizinho aqui falou com a gente, os outros aqui, todo mundo na pulseira dourada de aço aqui, e o bom trabalho da Força Tática é assim. Patrick, como é que eu faço para mim ajudar a Força Tática com esse resultado que eles sempre ficam dando aqui para a população do estado do Amazonas? Mas é simples, ó, 9428-4400. WhatsApp, ligação, ligou, chegou, é rápido, olha só, 99428, foca em cima, tá? Dá moral para o cara aí que as autoridades foram rápidas demais para fazer esse espetáculo. Japinha não vai ter maconheiro em pé, não tem maconha para o bairro do Japinha hoje à noite. Está tudo aqui na delegacia e os nonhados vão ter que morder a orelha e fazer o sorriso da Nike porque está todo mundo preso. As imagens que você acompanha, nesse momento, são de Tassio Pierre. A reportagem é de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.